Como é que vocês são burros? Caraca, o cara virou um tocho humano aí Só que só uma vez Não Cheiradas não são vezes para fazer sentido Cheiradas fazem sentido Eu ando com o vento Quem anda com o vento é... Sei lá As bactérias Águia Não, para lá não vai Ah, charada é um quebra-cabeça, né? Você tem que achar a peça certa para encaixar Na descrição Se não fizer sentido é uma charada ruim Desce, meu filhote Vamos embora Nossa Caiu óleo na cabeça Meu caramba Eita Porta do mal Cadê a porta? Porta do The Evil Mais um diário de castelanos Passaram quase seis meses do acidente E Mira e eu estamos cada vez mais distantes Sei que tenho que ser forte Mas não é tão fácil afogar meus pensamentos na bebida Enquanto isso não afeta o meu trabalho Enquanto isso não afeta o meu trabalho O que faço em minha vida privada é problema meu Por fim consegui fazer Mira se abrir comigo Mas agora estou mais preocupado do que antes Não sei o que é pior Que Mira esteja paranoica e tenha perdido a cabeça Ou que esteja certa quando diz De que o incêndio não foi um acidente Ela pode estar certa Eu devo Isso a ela Confiar em seus instintos E que eles E se eles estiverem certos Que Deus ajude a quem Que Deus ajude a quem fez isso Ok Engraçado né? O usuário está aí no chat O BH não está mais Olha só que coisa O que é? Estar aqui de novo Eu devo estar perdendo Está no bruxo Aqui de novo Onde achou que eu ia parar? O que é o que é? O que é o que é? Shut up Vamos embora Saco dos hoje Acho que não Não sei Kidman? Kidman? Como É Como é que é? Criança homem Kidman Aquele monstro do lago Por que você não faz isso Oitinho Você não sabe Fechar portas É claro Que ele ia aparecer Óbvio Pera Não vai dar por dentro do ônibus Ué Já está aqui o ônibus Você quer ir embora Meu filho Pera Ele não foi embora O que? Entendi Foi nada Agora Ah Eu devo ir para lá Então Ah Eu vou para lá Tudo bem Vai por cima do ônibus Ah Ah O que é isso? 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 Tá, e agora eu vou pra lá? Tá Dá tempo, por favor Ok Sei o que é isso Porra, eu não consegui ver nada, mano Explode junto, leva ele junto, vai Pronto Vai levar junto, é nóis Ah, meu bruxo, deixa eu pegar um Vitoring E aí E aí E aí O que é isso? 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 Você me foiu? Você começou a virar um monstero. Você me atacou. Desculpe, mas você está tecido agora. Você pode tentar me impedir através de você. Espera. O que você está falando? Ué, mano. Leslie, é você? Leslie, isso é bom. Só um pouco mais. O que é isso? Ruvik? Não foge, Leslie. Agora você consegue, né? Leslie? É, maluco. Você está doido. É, meu bruxo. Eu vou ter que acabar por aqui, Gameplay. Cara, estou com dor de cabeça. E a câmera desse jogo não está ajudando, meu nobre. Não está ajudando. Está complicado, meu bruxo. E esse amigo... E esse amigo...